Música nova de Zé Ramalho, admirável gado novo. Música Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a fé no jeito de comer Música Ê, ô, vida de galo Pouco marcado e povo feliz Ê, ô, vida de galo Pouco marcado e povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira Demoram-se na beira Da estrada E passam-se na beira E passam a contar o que sobrou Música Ê, ô, vida de galo Pouco marcado e povo feliz Ê, ô, vida de galo Pouco marcado e povo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos vindos Contemplam essa vida Numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de Noé O dirigível Não, não voam Nem se pode flutuar Não voam Nem se pode flutuar Não voam Nem se pode flutuar Ê, ô, vida de galo Pouco marcado e povo feliz Ê, ô, vida de galo Pouco marcado e povo feliz Música